Música Para hoje eu fiquei pensando Foi eu com 5 anos comecei a dar minhas primeiras raquetadas Talvez com 4 até 40 anos de trajetória nesse ano também 40 anos faz a gente pensar na trajetória Faz a gente voltar lá em 1982 Onde tudo começou Na minha primeira Kombi Na minha primeira viagem A primeira nota fiscal é uma coisa inesquecível Muita luta, muita perseverança Muita confiança E chegamos até aqui Aos 40 anos E é possível a gente enfrentar essas dificuldades Também sorrindo Apreciando mais a caminhada do que a vitória É bacana que nasce tudo do coração Quando você forma uma família Você forma uma empresa E ela carrega o seu próprio nome Me sinto muito orgulhoso Muito feliz por ter dedicado o nome do Aldo Pela família Aldo E para a empresa Aldo É muito bacana isso Essa união de força Que é a tal da energia Falar da família É lembrar da minha grande companheira Lutadora De todos os dias Sempre juntos A Ruth Então muito obrigado a Ruth A Laís A Carol Ao Richard Abrindo e fechando essa empresa Todos os dias E esses 40 anos A perseverança A luta A segurança A vontade de vencer Os 30% mais É muito relacionado O esporte Com a empresa Então ter o Guga Como embaixador da Aldo Essa imagem maravilhosa Essa imagem grandiosa Esse exemplo único É maravilhoso É um baita de um privilégio Por isso eu sempre agradeço O mundo continua sorrindo para mim E eu só transmito Essa mesma sensação para as pessoas A minha parte é mais fácil Essa energia boa A energia positiva Que acaba trazendo As pessoas com a mesma afinidade O Guga é pura energia positiva Igual a Aldo solar Energia positiva Quando ninguém acredita Um fala Isso vai dar certo Naquele momento Todo mundo chama de louco Mas com o passar do tempo As coisas se mostram Uma grande verdade E o gênio E o louco Eles vivem abraçados Porque é o cara Que acredita Com corpo e alma Em algo que ninguém vê Ninguém mais vê E claro Porque a gente não enxerga Costumeiramente A gente fala Ah, não existe Não é daqui É coisa de doido A Aldo solar Há 40 anos Iniciou E hoje Com a mesma vontade Que a gente tinha Lá no início E claro Em situações diferentes E essas conquistas E esses detalhes Esse gosto É o que nos deixa mais felizes Eu tive Todas as chances Que eu precisei Para ser número um Do mundo tênis Imagina Como não ser grato Toda a minha gratidão Aos colaboradores A todos os funcionários Que realmente se dedicavam A maioria já há décadas Junto com nós Fazendo essa fortaleza Que é a Aldo solar Parabéns, parabéns, parabéns A todos vocês Muito obrigado A gente só tem que confiar No trabalho Na perseverança De seguir em frente E para terminar Vamos para a quadra Vamos, Guga Ah, valeu Não é mais Vamos para a quadra Vamos, Guga Vamos, Guga Vamos, Guga